A movimentação foi intensa durante toda a manhã na porta da cadeia de Anápolis. Dezenas de pessoas e veículos do sistema prisional e dos grupos especiais da polícia militar, inclusive o Graer, foram mobilizados. O objetivo era iniciar a transferência dos presos para as novas unidades prisionais do Estado. Familiares aguardavam preocupados e revoltados pela falta de informações. Queremos informação! Queremos informação! Nem mesmo os advogados tiveram acesso aos clientes. Nós estamos aqui representando várias famílias, estamos aqui com vários advogados, vários outros já vieram, já foram para casa, já foram para o trabalho, desculpe. Porém, até o momento, nenhuma informação foi nos prestada. Por volta das 10 da manhã, um comboio deixou o local. Policiais fortemente armados escoltavam quatro vans. De acordo com a polícia, 65 presos foram removidos aqui da unidade de Anápolis. O destino deles foi a nova penitenciária recém-inaugurada em Formosa. Ainda de acordo com a PM, o critério de seleção dessas pessoas foi a periculosidade. Os dois filhos e o sobrinho de Marta estavam na lista. Ela ficou revoltada com a transferência, porque agora não tem mais como visitá-los, por causa da distância. A dona de casa cobrou das autoridades que o novo presídio de Anápolis seja usado, ao invés de outras unidades que estão sendo criadas no Estado. O preso de Anápolis ia ser no presídio de Anápolis, porque transferir para outra comarca. Nós não estamos questionando a transferência, é o local para onde levaram. Para o presidente da Comissão de Execução Penal de Anápolis, separar os presos é uma estratégia da administração penitenciária para evitar que grupos voltem a se organizar lá dentro. Desse modo, deve haver um intercâmbio constante entre as cidades que tiverem inauguradas novas unidades prisionais. Assim como foram 60 presos daqui para Formosa, segundo o coronel Edson tem falado na entrevista dele, é que virão presos também de Formosa para cá, de Entubiara para cá, de Rio Verde para cá. Será os cinco presídios que eles estão construindo, de agora para frente, vai ser regional, vai ser presídio estadual. Então eles vão transferir esses presos de uma cidade para outra. Essa remoção dos presos foi feita na calada, na surdinha, de forma sorrateira. Qualquer advogado, acredito, não foi intimado, a sociedade não foi intimada de tal questão, a família não foi, muito menos os presos são os grandes interessados. Então, diante disso, nós advogados repudiamos essa atitude por parte das autoridades públicas e pedimos também para que a UAB nos dê respaldo nesse momento, porque até agora nada foi feito também em prol de nós, em prol de todos os advogados que estão.